Tem uma aparência aqui, um corte fio Ele já tem tudo para não trabalhar Se ele fumar, se ele gostar de um bier Tu chega assim Nesses barzinhos aí, ó Ó, a onda do cara Ó, quando tu ia abrir a água Tu faz isso aqui, ó A pose Todo bier gosta de homem Faz isso Ó, ó Ó E a mulher gosta que o homem faz isso aqui, ó Ó A língua Pra cima Faz de conta que o teu oito está dando cair Bora agora Ó Ah, me amo Ó E toda mulher gosta de homem que pega na manaíba Mesmo que seja pequeno, que pega vinte, ó Ela vai pensar que é grande, ó É, macho Ela vai pensar que é grande Aí eu coço tudo aqui, ó Nossa, o que foi na coceira aqui na cadeira da bicha Pronto, ó Fica coçando aqui, ó Ai, que eu estou com uma É assim, ó Mulhadona isso aqui, vinte Ó Cozado arterial, vinte Ó Nas artérias Eita, a mulher adora que o homem fica assim, ó Fica com uma rama de pau aqui, negócio E olha assim, ó Ó ladrão Ó galante adora Tá, vai, tá, vai Mulher adora de homem que faz assim, ó E mulher adora homem que vai pra relógio Olha a cara do Renan Gogeta Demostra que ele Demostra que ele tem compromisso Aí o menzinho deve estar esperando alguém Vou chegar junto, ó Olha a cara do Renan Gogeta Vou chegar junto, hein Faça isso aqui que é homem Pô, o cara é misterioso E toda mulher Toda mulher Quando ela quer um cara Ela quer pegar um cara Primeiro ela observa o cara E mulher não gosta de cabra que fala Ela gosta de cabra que é atencioso, ó Deixa a mulher falar Mulher adora quando ela acha um trouxa que escuta ela Só confirma, nossa Nossa Olha a cara do trouxa ali Aí tu dizendo assim, ó O assunto está muito bom Mas eu tenho um compromisso A mulher vai pegar aqui Aí você disse Não, se você quiser ir comigo, vambora Aí do meio do caminho tu pega o telefone Ei cara, ei, não vai dar não Que eu estou com uma ótima companhia aqui Não, desmarca aí, desmarca aí Mesmo que tu esteja falando com o diabo Tu não está falando aí tu, ó Sai de doida Não, vamos, vamos Eu quero com a cabeça cheia Cheio de negócio Aí tu já mete assim Quero ir para um lugar Reservado a dois Qual lugar reservado a dois? Motel, meu filho Pronto Pega a visão, rapaz